A gente tem uma satisfação muito grande de recebê-lo aqui. E estou vendo aqui, culpa, terrível sentimento do passado. Que coisa, hein? E é mesmo, Fernando? É mesmo, viu, Fábio? A culpa, ela tem um... O problema da culpa é o seguinte, ela é um sentimento do passado, viu, Fábio? Ela está restrita ao passado. E tem muita gente que não sabe sair do passado, está pisando sempre com o pezinho lá do passado. Mas não tem gente que fala que é culpa do futuro também, não? Será que no futuro eu vou ter culpa disso? Pode ser, né? Criou uma dúvida ali, né? É, mas ninguém vai ter culpa. O futuro é geralmente... Adeus, verdadeiro. Isso, o futuro é geralmente a pessoa sentir medo. O medo é um sentimento lá do futuro. Mas no passado é culpa, é mágoa, é ódio, tá? São sentimentos que nos prendem no passado. É rancor. Exato, rancor. Ah, por que esse ano foi ruim? Gente, nós estamos no final do ano. E no final do ano é isso aí. Tá lá, passou o ano, gente. Deixa lá no ano de 2014. Eu sei que isso não é fácil, viu, Faria, de falar isso. Mas eu trouxe aqui pra você um exemplo, uma pedra. Eu gostaria que você pegasse essa pedra. Vou pegar, então. Tenta mudar essa pedra. Isso aqui é uma pedra mesmo, não é papel, não, nem nada, não. É uma pedra, é uma pesada até, né, ó. E aí realmente a gente está segurando. Tenta mudar essa pedra. Muda, muda. Você consegue mudar? Ah, eu acho que não. Não dá pra mudar, não. Não dá pra mudar, não. Não dá. Então me dá aqui. Vocês estão vendo isso aqui, gente? O passado é isso aqui, ó. É uma pedra. Ela não tem como mudar. Se não tem como mudar, gente, ó, deixa quieto, tá? O passado é o seguinte, ele é cheio de arquivinho. Você pega um envelope, tem um problema chato que você passou. Coloca ele dentro do envelope, um amargo, um rancor, tá? Uma culpa, põe dentro do envelope e engaveta isso no passado, lá no arquivo morto. Porque a culpa, gente, não adianta você ficar remoendo a culpa. Ela não serve pra nada. A não ser pra te despertar, pra você não voltar a fazer mais. Se você não vai fazer mais aquilo, o que você tem que fazer é o seguinte. É deixar a culpa ali pra trás e daqui pra frente pensar assim, bom, eu não vou mais fazer isso. E se tiver que reparar aquele erro que te causou a culpa, procura reparar agora no presente. Isso é uma coisa bem pessoal, né, Fernando? Bem pessoal. A pessoa tem que observar essa culpa que realmente ela teve no passado e esquecer isso. Porque não adianta, viu, Faria? Você tem uma culpa, você não consegue mudar, vamos dizer assim, a lambança que você fez lá no passado. Não adianta. Então não adianta você ficar remoendo. O que você tem que pensar é o seguinte. Bom, eu não vou fazer mais aquilo. Eu não vou mais cometer aquela atitude inadequada, aquele comportamento ruim. Então o que acontece? Deixa a culpa lá engavetadinha e toca pra frente. Porque a gente tem que aprender, Faria, viver o aqui e agora. Porque na realidade, o aqui e agora, ele tá acontecendo, esse momento que eu estou falando com vocês aqui, é o momento que tá acontecendo no universo real. Então a gente tem que se ocupar aí do presente, não do passado e muito menos do futuro. A pessoa consegue ser feliz ficando, como você mesmo disse, remoendo aí as culpas do passado? Não consegue, Faria. A felicidade, ela tem um pré-requisito, que é o quê? É você não se ocupar com o que já passou. E a culpa é uma coisa que tira a possibilidade do quê? Da felicidade. Não tem como a pessoa ter culpa e ser feliz. Quer dizer, errar, gente, todo mundo erra. Nós erramos, tá? Mas não adianta você ficar remoendo uma coisa que já passou. E um exemplo que eu gosto de dar é uma historinha seguinte, ó. Vocês estão vendo esse copo d'água? Eu consigo ficar segurando esse copo d'água durante um minuto, uma boa. Cinco minutos, dez, aí já vai começar a doer o braço. Uma hora o braço já vai começar a doer. Se eu ficar um dia segurando dez horas, vinte e quatro horas segurando esse copo, eu posso ficar até doente, Faria. E isso é a culpa. A culpa é exatamente isso. É você ficar segurando uma coisa que não adianta. Tá certo? Que não tem solução. Então, o que que acontece? Você tira a culpa e põe ali numa mesa e pronto. Porque senão você não aguenta. Tá? Você não aguenta viver o presente com aquele tanto de culpa, aquele sentimento ruim, mágoa, tristeza, que estão lá no passado. Com certeza. Seria interessante, então, nesse caso, Fernando, a pessoa exercer aí o que a gente chama de auto-perdão? Exatamente, Faria. O auto-perdão é uma ferramenta extraordinária. Porque na realidade, Faria, a pessoa, para poder perdoar os outros, ela tem que saber, em primeiro lugar, se perdoar. Tá? Então, se você tem culpa de alguma coisa que você fez, muitas vezes você fez uma coisa que não faria hoje. Tá? Então, procura se perdoar. Bom, eu fiz isso porque eu era mais ignorante, eu não tinha tanta informação, tá? Então, quer dizer, foi um estágio na minha vida. Então, vamos perdoar isso, tá? E procurar não fazer mais. Se auto-perdoa. Admitir o erro é importante? Importante. Você fala, poxa, errei mesmo, sei que errei. Isso é importante? Importantíssimo até para a questão psicológica da pessoa. Porque a pessoa que tem culpa, viu, Faria? Ela pode desenvolver, porque o negócio é o seguinte, existe uma equação, viu, Faria, muito perversa, que acontece de forma inconsciente no ser humano. Quando eu tenho culpa, tá? Eu desenvolvo aquilo que eu chamo de remorso. Então, vem ali o remorso. E o remorso, de forma absolutamente inconsciente, Faria, ele faz com que você busque, de forma inconsciente, uma auto-punição. Então, se a pessoa não soubesse perdoar, ela vai gerar o que nela? Ela vai gerar uma auto-punição. E essa auto-punição, ela vai para o lado da doença que a pessoa faz. E uma doença muito comum é o câncer. A pessoa costuma fazer um câncer quando ela tem um sentimento de culpa muito grande. Ela pode gerar nela também uma forma de auto-punição para trás de um acidente. Ela faz um acidente sem saber o que está fazendo. E ela também vai, caminha também para o insucesso, tanto na área emocional dela, na área de relacionamento, quanto em sucesso financeiro. Tem muita gente, por exemplo, que é igual a cadeira de balanço, viu, Faria? Um dia ela está ganhando dinheiro, no outro dia ela está perdendo tudo. Essas pessoas, geralmente, elas têm um complexo de culpa em relação aos pais. Então, é muito importante isso. A gente tem que estar sempre atento àquilo que a gente sente culpa. Será que isso está sendo produtivo na minha vida? Será que isso está tendo alguma utilidade na minha vida? Se não tem, o que acontece? Fala, eu me perdoo e me aceito como sou. Eu me perdoo e me aceito como sou. E daí para frente procura evitar de cometer o mesmo erro. Está certo. Bom, hoje então, o Fernando abordando aqui, culpa, terrível, sentimento do passado. Um assunto, realmente, que cabe a todos nós, não é, Fernando? Todo mundo, igual você mesmo, disse, quem não teve um sentimento de culpa por alguma coisa que fez. Exatamente. Então, isso é pertinente a todo mundo. É pertinente ao ser humano. O ser humano ele erra também. Então, se erra, vamos procurar consertar as coisas. Agora, a gente não precisa ficar amassando barro em cima do erro, tá? Porque senão a gente cai naquilo que a gente chama de autopiedade. A pessoa fica ali amassando barro naquele pântano da autopiedade. Culpa, terrível, sentimento do passado. Estou vendo aqui, inclusive, aí, Fernando. Poderia perguntar, hoje faria de novo aquilo que o faz culpado? É aí que está, né? Uma pessoa normal, ela realmente vai aprender com os erros dela. Agora, a pessoa que tem algum distúrbio de comportamento, ou tem alguma deficiência mental, ela realmente não vai aprender com os erros dela. Isso é o caso do psicopata, tá? O psicopata, ele nunca aprende com os erros. Por isso que ele repete sempre, tá? Então, a pessoa normal, realmente, ela vai... Bom, eu fiz, eu vou procurar não fazer mais. Esse caso aí do estupro, que a gente comentou agora há pouco, né? Da acusação de estupro, né? De 14 anos, também, lá de 14 anos. Estadão, a hora que ele para para refletir, ele se sente culpado pelo que fez? Depende do sujeito, viu, Faria? Se for uma pessoa, igual eu estou te falando, se for um homem normal, que realmente cometeu o crime, ele vai ficar o quê? Ele vai sentir um remorso, uma culpa, tá? E vai procurar consertar aquilo. Agora, se for uma pessoa com uma personalidade que é antissocial, que a gente chama de psicopata, que tem várias gradações, ele não está nem aí. Ele não vai sentir remorso, portanto, ele não vai mudar. Viu? Então, aí, nesses casos, por exemplo, a pessoa que é vítima, viu, Faria? Do estupro, igual nós estamos falando aqui, muitas vezes ela se sente culpada, tá? Porque, ah, será que foi culpa minha de ter despertado a libido desse sujeito? Quer dizer, e aí, nesse ponto, essa vítima, geralmente ela não faz uma queixa, tá? E, geralmente, não faz queixa. Então, é muito difícil a mulher fazer a queixa na polícia. Quando ela acha que ela provocou aquela reação. Porque inconscientemente ela se sente culpada. Agora, se ele está me atacando, é porque alguma coisa em mim atraiu ele. Quer dizer, a mulher não pode sentir isso, tá? Se o sujeito, ele se sente atraído e parte para o ataque, para o estupro, quer dizer, ele é que é um safado, vamos dizer assim. Ele tem que ser o quê? Criminalizado. Dentro do tempo, o erro é dele. Exato, o erro é dele. Não importa que a mulher esteja, vamos dizer assim, nua. Se o sujeito a ataque vai estuprar, quer dizer, ele está cometendo um crime. Ele não pode fazer isso. Então, a pessoa não tem que se sentir culpada nesse caso. Eu estou vendo aqui também, Fernando, até separei para você aqui. A culpa tem a ver com a arrogância de querer ser perfeito? Exato, a pessoa muitas vezes, viu, Faria, ela tem aquele orgulho, fala, gente, eu cometi aquele erro e eu não vou me perdoar. Eu não me perdoo, quer dizer, é uma forma de arrogância, porque se a pessoa fosse humilde, ela devia pensar assim, bom, eu errei, eu sou um ser humano, eu vou procurar não errar mais, portanto, eu vou me perdoar. Porque é igual a gente está mostrando aqui o negócio do copo, quer dizer, você segura lá um minuto o copo, tudo bem, dez minutos já começa a doer, uma hora você já não está aguentando mais. Está embora, e isso é a culpa, a culpa você vai guardando nela, ela tem efeito cumulativo, viu, Faria? E com o tempo, ela vai intoxicando a sua alma e essa toxidez da alma, Faria, ela vai refletir aonde? No seu corpo físico, tá? E a pessoa normalmente, ela vai fazer uma doença qualquer. O que ela tem de forma inconsciente, ela busca o que? Uma autocondição. Então, a culpa nesse ponto, ela vai ser improdutiva. Então, a pessoa não precisa ficar doente, por exemplo, para redimir a culpa, não. Ela fala, bom, eu errei, se eu tiver que pedir perdão para a pessoa que eu errei, eu vou lá e peço. Peço e procuro não fazer mais aqui, não repetir aquele comportamento meu, ou aquela atitude inadequada. Ô, Fernando, no caso dos pais, por exemplo, que às vezes se culpam, às vezes por ter um filho que é usuário de droga, um filho que não quer nada com a vida, possui vários tipos de problemas, geralmente a família, os pais podem absorver essa culpa, às vezes terceirizando para eles o que é de responsabilidade dos outros? Ou faria isso? Isso é o que mais acontece, infelizmente. Eu mesmo, no meu consultório, eu trato de pais que chegam para, meu filho é alcoólatra e tal, será que a culpa, onde foi que eu errei? Eu falo, minha senhora, isso não é ruim lugar nenhum. Seu filho, ele é alcoólatra porque ele é um fraco, ele não sabe falar não para ninguém. Agora, eu sei que a senhora jamais ia querer ensinar ele a ser alcoólatra, ou usar droga, ou ser bandido, ou ser marginal. Claro que não. Ninguém quer isso para o filho. Ninguém quer isso para o filho. Pai nenhum, que é normal, vai educar um filho para ele ser um bandido, ou para ser um viciado, um drogadito, alguma coisa assim. Então, eu falo para as mães, é isso. Para os pais, falam, vocês têm que procurar o quê? Entender que essa culpa não é sua. O seu filho é que tem que querer mudar. E vocês não têm que ficar se culpando. Senão vocês vão ficar doentes para chamar a atenção desse filho. Não adianta nada. Porque ele não vai poder fazer nada por vocês. Porque tem muito pai, viu, faria, que adoece de forma inconsciente, faz uma diabetes, um câncer e tal. De forma inconsciente, ele acha que aquela doença vai chamar a atenção daquele filho. Vai fazer com que aquele filho mude o comportamento dele. Isso não ocorre. O filho, o máximo que ele vai ficar, vai coitado. Minha mãe está morrendo, não há que morrer. Eu vejo o que eu faço. Mas, você entendeu, Fábio? Então, a pessoa tem que parar de sentir culpa pelo defeito dos outros, pela atitude inadequada dos outros. Você não pode sentir culpa. Você tem que sentir culpa apenas por aquilo que você fez. Se você não fez... É verdade. Tá? Bom, hoje o Fernando está abordando para nós aqui, culpa terrível, sentimento do passado. Aquela questão que a gente comentou no início, né? Quem nunca teve culpa de alguma coisa, né? Vamos fazer o seguinte, mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse assunto. E também... Ok. Bom, ele errar faz parte da natureza humana? O Faria faz parte da natureza humana. Mas você querer permanecer no erro, aí já é a burrice. Tá certo? E é igual o Chico Xavier falava, né? Quer dizer, o passado não tem como você mudar. Não tem como. Mas nada impede que você possa ter um novo começo para o futuro. Tá? Então, muito importante isso. Errou, gente. É humano. Todo mundo erra. Mas agora você tem que procurar a cada dia melhorar. Para não errar mais. Ou seja, em suma aqui, a própria pessoa, ela pode atrapalhar o seu crescimento pessoal? Pode. É o que mais acontece. A própria pessoa? É, ué. Isso aí, por exemplo, eu tenho uma frase há mais de 10 anos que eu tenho uma frase pregada lá no armário lá da minha casa. Essa frase é a seguinte. Pare de atrapalhar... Ah, meu Deus. Fugiu a frase. Mas é mais ou menos isso. Saia da sua frente e pare de atrapalhar a si mesmo. Tá? É o que a gente mais faz na vida. A gente fica na nossa frente mesmo nos atrapalhando. Negando as coisas que fez, que a coisa... Então, geralmente, a gente, para mudar a grufaria, a gente tem que sair da nossa frente. Tá? Porque não tem pessoa que mais atrapalha a nossa vida do que a nós próprios. Ou seja, inconsciente, a gente acredita que não estamos vivendo bem? Seria isso? É. Inconsciente. Então, de forma inconsciente, o que que acontece? Você sempre está buscando o quê? Atrapalhar você nesse sentido. Tá? Porque você, por exemplo, é uma pessoa que reclama demais. A pessoa que reclama demais, ela nunca soluciona nada na vida. Ela está sempre com os problemas cada vez maiores. Então, o que que acontece? A pessoa tem que mudar. Porque não adianta você querer mudar o próximo. As outras pessoas, mudar o governo, mudar o planeta, nada. Você não vai conseguir isso. Mudar filho, mudar papai, mamãe. A única pessoa no mundo que a gente consegue mudar, faria, somos nós. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar, faria, que o nosso destino, o nosso futuro, ele está 100% nas nossas mãos. Não adianta a gente querer terceirizar isso para ninguém. Tá? Então, a gente tem que sair realmente da nossa frente e parar de atrapalhar. Bom, Fernando, é mais fácil a gente buscar, então, os erros nos outros do que os nossos próprios? É o que eu falo. O que eu falo é o erro do outro é sempre mais barato. Se você aprender com o erro do próximo, o erro do vizinho, quer dizer, igual aquele ditado que fala o prejuízo do outro é mais barato. Tá? Então, isso mostra o quê? Que a gente tem que procurar aprender com os erros dos outros. Quer dizer, uma pessoa inteligente, ela aprende. Agora, a outra, não. A pessoa que é menos inteligente, ela vai errar, ela vê o outro errando e comete o mesmo erro. Tá? Agora, Fernando, até para a gente entrar um pouquinho, e aí a gente pede desculpa aí para os espíritas, mas a gente pensa que, para os espíritas, os erros são dívidas de outras vidas. Isso é verdade? É, aquela lei da causa e efeito que tem dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela fala o seguinte, que quando a gente sofre problemas, principalmente problemas que já vêm desde a infância, isso aí é problema do passado. A gente está resgatando alguma dívida. Mas a gente não pode ficar preso nisso, não falei? Porque senão a gente entra naquela situação do fatalismo. Ah, eu fui assim, isso vai acontecer, isso já está previsto e eu não vou mudar nada. A gente tem sempre que lembrar o seguinte, que o presente é real e que a gente tem que aproveitar o presente para o quê? Para ter um futuro melhor. Você não pode ficar preso ao passado. Se fosse para a gente ficar preso ao passado, faria. A gente lembraria de tudo e de outras vidas. Então, quer dizer, a gente tem que procurar o quê? Viveu aqui e agora. Com certeza. Tem um problema, enfrenta ele e procura não ter mais. Erros do passado, então, podem prejudicar o futuro e o presente? Pode, mas a gente não precisa se preocupar com o passado, igual eu falei. Mas pode prejudicar o quê? O presente e o futuro. Então, o que acontece? Se você tem culpa, igual a gente está falando, procura se perdoar, procura corrigir aquilo que te levou a ter a culpa, para que no presente você tenha um presente tranquilo e um futuro melhor ainda. Porque as pessoas têm que lembrar o seguinte, a gente pode escrever o futuro? Pode, aonde? No presente. E quando ele passar a ser, porque o futuro, quando ele passa a ser presente, a gente vai viver ele. Então, a gente tem que procurar o quê? Trabalhar bem no presente, para fazer tudo aquilo que a gente puder de melhor, para que no futuro a gente não tenha o que reclamar. Fernando, vou só. Tchau. 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 Tchau.